E aí pessoal, aconteceu uma tragédia no vídeo de hoje, e não, não morremos, nosso personagem continua vivo, forte, lindo e bonito. Porém, quando eu fui gravar o vídeo, eu configurei os áudios do meu OBS e acabou que não saiu o áudio do Zomboid, saiu só o áudio da minha voz. E aí o vídeo ficou horrível, era pra ser um episódio de 40 minutos, onde a gente construía a parede e a porta da nossa casa. E aí, pra consertar a minha cagada, eu excluí o áudio da minha voz e vou narrar as partes mais importantes do vídeo. E o que seria um vídeo de 40 minutos? Vai sair um vídeo bem curtinho, resumido, e talvez não tão legal quanto uma gameplay fluida e espontânea. Espero que vocês curtam. Bom, nós começamos o dia tentando assistir TV pra pegar nível de Carpintaria 3 e poder fazer a porta. Porém, deu tudo errado, porque ao invés de passar Carpintaria, estava passando o programa de Culinária. E logo após o programa terminar, nós resolvemos sair de casa e nos deparamos com a seguinte surpresa. Isso mesmo, uma horda de zumbis, cara. Então, com muito sofrimento, a gente matou um, matou outro, matou mais um. E terminamos esta batalha no meio do quintal, sentados, fazendo cordas de lençol. Rasgando roupas para fazer cordas. Vocês vão saber mais pra frente pra que a gente vai usar essas cordas. Finalmente, rumamos em direção ao nosso carro para poder resgatá-lo, mas encontramos resistência no meio do caminho. Acabamos que tivemos um pouquinho mais de esforço para dar cabo deles. Quando finalmente conseguimos avistar o nosso carro, percebemos que ele está bem guardado por vários flanelinhas. Eu rapidamente percebo que não dá pra lutar com eles, então a gente resolve atraí-los pra longe na base do grito. Depois de levá-los pra região atrás da nossa base, a gente pula o muro e finalmente nos vemos livres deles. Mas, certo? É errado. Olha essa galerinha aí. Passeando ao redor do meu carro. E agora? Infelizmente não teve muita coisa que fazer a não ser matar toda aquela galera que estava ali naquela região. Pelo menos a gente tinha afastado grande parte pra longe. O que tornou essa batalha possível. Pois contra todos a gente não conseguiria. Então, finalmente conseguimos pegar nosso carrinho, levar pra casa e descarregar todos os itens dele no chão. Terminando assim parte dos nossos preparativos para fazer o nosso portão e a nossa porta. E é claro que a vizinhança não deixou a gente fazer isso em paz. Mas já era de se esperar, né? Não é possível que você achou que tudo isso ia ser tranquilo. E agora? Já é 10 horas da noite. Finalmente conseguimos iniciar os projetos das molduras. Tanto da parede quanto da porta. Porém, também fomos incomodados. Com o término da construção das molduras, iniciamos então a colocar paredes de nível 1, que é a única coisa que podemos fazer. Não são boas, não são resistentes, não são bonitas, porém, é o que temos. Fomos incomodados bem na hora e como já está tarde, a gente resolveu se preparar pra ir dormir também. Com o dia amanhecendo, nós voltamos ao trabalho de limpeza dos zumbis. E nós temos agora outra tarefa. Acabou os nossos materiais. Precisamos pegar madeiras, seja de árvores, ou seja, de móveis que a gente desmontar. E precisamos também de maçaneta e de dobradiças. Onde que nós vamos conseguir essas coisas? Eu resolvi esse problema na casa vizinha. A gente desmontou as portas e os móveis desta casa. E quase que a gente não consegue a maçaneta. Mas conseguimos. E então só nos faltava um pouco de tábua. E a gente resolveu ir no quintal da casa e cortar uma árvore. Cortamos, cerramos e vamos direto para finalizar o nosso projeto. E este foi o resumo do que aconteceu no episódio da construção do muro e da porta de nossa casa. Infelizmente, toda a alegria, emoção, morte de zumbis, sustos que passamos, dribles que fizemos, se perdeu para sempre e ninguém vai ver. É mórbido, mas é a vida. Ou seria a morte e o esquecimento? Fica a dúvida aí para vocês. Para mim, apenas tristezas de ter perdido um belo episódio de 40 minutos. Mas tivemos este pequeno vídeo de talvez 5 ou 6 minutos. E a alegria da porta e da parede na nossa casa estaríamos seguros agora. A não ser que vários zumbis que abrem a nossa linda parede. E talvez nós tenhamos que fugir pelo muro, caindo no meio de uma das várias hordas que nós levamos para o fundo de nossa casa. É triste, mas é a vida. É o zomboide. Um abraço para vocês. Deixe o like, deixe o comentário e se inscreve aí para ajudar nós. Valeu. Fui. Será o que vai rolar no próximo episódio? O que vai rolar no próximo episódio?